Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão, desta vez no município de Teresópolis. Vem chegando notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risco, em parceria com Maurinho Online, a respeito de um sequestro lá no município de Teresópolis, em que a vítima foi colocada no porta-mala do veículo. Vamos então acompanhar tudo com ele, nosso grande Maurinho Online. A gente já tinha informação do possível sequestro, dando conta do envolvimento dela com o tráfico. A mesma estava devendo certa quantidade aos traficantes do Rio, e devido a isso, hoje eles subiram e resolveram acertar as contas. E graças à guarnição do sargento Nascimento, que teve atenção voltada para o veículo que não era da cidade, e ao efetuar a busca no veículo, encontrou a tata aí na mala do veículo. Os veículos já estavam preparados para ir para o Rio de Janeiro, provavelmente seria executado. Está no patrulhamento normal, assim como o subtenente Medeiros falou, nós já tínhamos um informe do possível sequestro, ainda não era nada certo, da pessoa aí da tata, que já é conhecida no tráfico. Sabíamos também que ela tinha uma dívida aí de droga, do pessoal do Rio de Janeiro. E no patrulhamento normal ali na parte do Irmitage, naquele pôr de gasolina próximo ao clube do Vaz, observei dois veículos, alguns elementos que a gente não conhecia da cidade, e resolvi fazer abordagem. Fizemos uma abordagem, comecei a identificar eles como alguns de magé, outro, um falou que era eletricista, depois falou que era uva, então eles não conseguiam explicar o que estava acontecendo, correto? Como o subtenente Medeiros falou, na hora de abordar o veículo e fazer a busca, encontramos a tata sequestrada dentro do carro, estava chorando, e ela começou a contar tudo o que aconteceu. Eles não quiseram aceitar que eu não queria mais me envolver, entendeu? Aí tipo assim, eles chegaram aqui em casa, eles falaram que eu tinha que entregar um dinheiro que estava devendo a eles também, porque eu sabia quem era, aí eu não quis, eu falei assim, pô, eu não vou entregar ninguém, porque é da mesma forma que eu não gostaria que ninguém me entregasse, eu não quero que ninguém se vova. Aí eles me pegaram, ia dar quatro horas da tarde, aí ficaram falando que ia me estravar, me levaram lá pra Pedra da Tartaruga, me pegaram um fio, falando que ia me enforcar, que ia me botar pra covar de lá, me deram um suco aqui, ó. na boca, me deram outro aqui, outro aqui, me deram um tapa e uma queimada na cama. Aí, depois, graças a Deus, eles acharam de ir atrás de um outro menino no prédio, chegando lá, a viatura aborçou, e isso aqui, não sabia o que estava acontecendo. Aí, na hora que eles abriram a porta do carro, não conseguiam me conter, acabei explicando o que estava acontecendo, aí eles me tiraram do carro e já prenderam ele. A partir daí, começou o outro desenrolar da ocorrência, e o equipe do subtenente medreiro, junto com o Papa 2, conseguiu aí o restante aí do material, e mais um material que estava guardado na casa da Tata também, que nós conseguimos encontrar. A Tata já teria deixado com a outra pessoa, essa pessoa teria escondido, e após conversar com a guarnição, o mesmo resolveu entregar, nos levou até a sua residência, em frente à sua casa, no capim, estava escondido esse material que pertencia à Tata. Esse é o exemplo que não vale a pena, independente de ser do Rio, de ser do interior, com envolvimento com o trato. O fim é esse. O povo vai ficar preso, ou acaba sendo morto aí, se em confronto, ou até mesmo pelos marginais. O telespectador, então, acompanhou mais um plantão da Nova TV. Lembramos que o nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí, basta você acessar.